Tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou no meu caminho Feito o bem da vá Ele virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei O teu sorriso lindo Quando eu me encantei Você deitou e roubou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e roubou E abusou do meu amor Me deixou carinho Banda Caixas Atravessou no meu caminho Feito o bem da vá Ele virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou no meu caminho Feito o bem da vá Ele virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei No teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e roubou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e roubou E abusou do meu amor Já me deixou seu carinho Você deitou e roubou E abusou do meu amor Já me deixou sozinha Você deitou e roubou Você deitou e roubou E abusou do meu amor Já me deixou seu carinho Você deitou e roubou E abusou do meu amor Alô, Banda Calypso saiu do Silvia, tudo bem? Tá bom Obrigado pela oportunidade Tô dando aquela Banda Calypso Tô dando aquela Banda Calypso Tô dando a primeira vez aqui em Carlos Santos E aí pra mim Fiquei muito feliz Estar vindo aqui Estes viagens que eu estou fazendo na Calypso